Bem-vindo ao Mundo UFMS. Você está no campus de Chapadão do Sul, localizado na região nordeste de Mato Grosso do Sul. O CPCS fica na zona rural, a 5 quilômetros do centro da cidade, e a estrutura é dividida entre o bloco 1 e 2 e o campo escola. Comece desbravando alguns espaços do campus. Parada obrigatória para qualquer estudante. A biblioteca fica no bloco 1 do campus e disponibiliza um acervo de livros físicos e digitais. Você encontrará laboratórios de informática nos dois blocos da unidade com acesso à internet. O Amfiteatro do campus é utilizado para seminários, congressos e demais eventos da universidade. No campus de Chapadão do Sul, você terá acesso também à unidade de apoio Campo Escola, que reúne as áreas experimentais e os laboratórios destinados à agropecuária e práticas florestais. Parabéns, Calouro! Você conheceu espaços importantes do campus e ganhou informações bônus. No campus de Chapadão do Sul, os estudantes também terão acesso aos laboratórios de ciências biológicas, de química, engenharia florestal e muitos outros. Você precisa criar um passaporte UFMS, a identidade estudantil, fazer cadastro na biblioteca, acessar o sistema acadêmico e o ambiente virtual de aprendizagem. Calma, respira! A UFMS te explica passo a passo de como acessar todas essas ferramentas. Acesse os tutoriais no canal da TV UFMS. Sensacional! Você concluiu mais uma etapa com sucesso e ganhou mais uma recompensa. Olá, eu sou o professor Marcelo Turini, reitor da nossa Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Sensacional essa viagem para o mundo UFMS. É um orgulho receber você na maior e melhor universidade do estado de Mato Grosso do Sul e uma das melhores do Brasil e do mundo. Curta essa experiência da vida universitária. É muito legal! Aproveite tudo o que o UFMS tem nas áreas de ensino, pesquisa, extensão, empreendedorismo, inovação, na área de cultura, esporte e artes. A nossa UFMS está repleta de oportunidades para desenvolver todas as suas habilidades e completar, sim, a sua formação profissional para o mercado de trabalho. Sucesso! Parabéns! E um feliz 2023! Que alegria receber você na nossa universidade! Obrigada pela escolha! Tenha certeza que esta será uma das melhores experiências da sua vida. A nossa universidade realiza sonhos e transforma as vidas como a sua por meio da educação e da ciência. Trilhem essa trajetória com muito amor, dedicação, muito esforço, com a mente aberta, com o coração cheio de alegria e tenham certeza que aqui sempre será a casa de vocês. Vistam a nossa camisa com muita alegria, com muito amor e a partir de hoje você também é o UFMS. Um grande beijo, sejam muito felizes e aproveitem essa semana preparada especialmente para vocês. Parabéns!